Música A pesquisa em pauta hoje vai tratar sobre o tema mudanças ambientais globais. Como todos têm acompanhado, acabou de sair a publicação do resultado do quinto relatório do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, e é absolutamente preemente neste relatório a necessidade e a urgência de nós pensarmos, refletirmos e agirmos em relação às mudanças ambientais globais, particularmente em relação às mudanças climáticas. É inevitável o aumento da temperatura do planeta, agora a discussão não é se há ou não aumento na temperatura do planeta, mas é quanto vai se aumentar. E, neste sentido, os cientistas, os intelectuais, a sociedade como um todo, têm se organizado para pensar essa problemática de forma sistemática. Nós, no Núcleo de Estudos de Pesquisas Ambientais, trabalhamos com esse tema há mais de 30 anos, não especificamente com as mudanças climáticas, mas com todas as mudanças ambientais globais, incluso aí as mudanças climáticas. E, nos últimos anos, nós temos centrado a nossa preocupação no processo de adaptação e vulnerabilidade em relação às mudanças ambientais globais, particularmente as mudanças climáticas. E nós temos realizado várias pesquisas com apoio da FAPESP, em relação a isso, em várias localidades do Brasil e alguns países da América Latina. Hoje, nós vamos conversar aqui com o Alberto Matenhauer, o Urbinat, que é meu aluno, mestrando em Sociologia do FCH da Unicamp. E o Beto está fazendo uma dissertação de mestrado sobre as respostas dos governos da cidade de São Paulo e da cidade de Pequim em relação às mudanças climáticas. Alberto, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente como que você chegou a este tema a partir da sua experiência de pesquisa e iniciação científica na FAPESP, já na graduação. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite de participar do Pesquisa em Pauta. Acho que é importante pela divulgação do que vem sendo feito na Unicamp. Eu venho da Sociologia aqui na Unicamp e desde 2009 eu trabalho na iniciação científica com o tema da Sociologia Ambiental, particularmente com as mudanças ambientais globais. Naquele momento eu tive financiamento do CNPq para estudar o caso das cidades do litoral norte. Então, era o projeto Clima da FAPESP. Eu entrei como um subprojeto para estudar um pouco das estruturas dos governos litorâneos em relação às mudanças climáticas. Ou seja, quais equipamentos estavam disponíveis para os governos tratarem dessa questão. Num segundo momento eu tive o financiamento da FAPESP um pouco para estudar já mais a Baixada Santista. Então, os municípios da Baixada Santista, juntamente com outros pesquisadores que compunham a equipe, de entender também quais essas estruturas e quais as respostas principais nessas cidades. Na verdade, a equipe como um todo, inclusive o Beto, analisou como é que os 16 municípios no litoral do estado de São Paulo, incluso Cubatão, estavam preparados ou não para internalizar, implementar e formular políticas ambientais ligadas às políticas climáticas. Exatamente. Foi um projeto interessante por se tratar do nosso litoral. A gente sabe que as cidades litorâneas, com os possíveis desastres, ou as possíveis questões que surgem a partir do problema do aquecimento global, do problema das mudanças climáticas, é que essas cidades se tornam vulneráveis por estarem próximas ao litoral, por ter um possível aumento do nível do mar. Então, foi interessante notar se essas questões apareciam nesses governos. A minha contribuição naquele momento, como Bolsa de Iniciação Científica, foi olhar para as secretarias das cidades, então, saber se essa questão estava presente nas secretarias de meio ambiente ou nas coordenadorias de meio ambiente, ou se ela aparecia em outras áreas, como a de planejamento. E foi interessante notar que, sim, essa questão permeava diferentes secretarias e o tema aparecia. Mas foi interessante notar que, apesar de o tema aparecer, a gente está numa discussão muito inicial dessas questões, principalmente alguns anos atrás. Então, é interessante porque, nesse mapeamento da estrutura política institucional em relação aos problemas ambientais, e, principalmente, as mudanças climáticas, o que a gente pôde observar nos 16 municípios, que esse, como o tema é um tema transversal, ele aparece desde a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, até na Secretaria de Planejamento, até mesmo na Secretaria, especificamente, de meio ambiente. Ao mesmo tempo, essas diferentes secretarias, essas diferentes estruturas políticas institucionais não se conversam e não propõem políticas transversais. Então, do ponto de vista das respostas às mudanças climáticas que esses municípios têm formulado e implementado, ainda são muito pontuais e muito pequenas diante da grandiosidade do problema das regiões litorâneas, do mundo inteiro. Então, a partir dessa experiência, que foi muito interessante, nós fizemos um grupo de pesquisadores com mais de 40 doutores, incluindo aí mestrandos, depois dos doutores mestrandos, doutorandos, bolsistas de iniciação científica, esse projeto se finalizou, e, por uma série de razões, eu estava coordenando, nesse momento, o grupo de estudos Brasil-China, junto à reitoria. Eu tinha ido à China, levado alunos do Brasil para a China, passamos um mês na China, viajamos bastante, mas, inclusive, eu dei o módulo de meio ambiente, das políticas ambientais brasileiras, na Jalton University, em Shanghai, e eu comecei a perceber que nada poderia ser feito no mundo em relação às mudanças climáticas, ao aumento da temperatura do mar, ao aumento da temperatura na Terra, se a China não entrasse nessa discussão de forma real e de forma veemente. Então, voltando ao Brasil e finalizando esse primeiro grande projeto sobre o clima no Estado de São Paulo, nós fizemos um projeto de pesquisa para pensar as mudanças climáticas ou a internalização das políticas ambientais no Brasil e na China nos últimos 30 anos. E esse projeto é um projeto também financiado pela FAPESP, coordenado por mim, e ele é composto com vários... Ele é uma equipe de pós-doutorandos, doutorandos, mestrandos, e agora a gente está montando uma equipe para ajudar, inclusive, a pesquisa do Beto, de alunos de iniciação científica e de assistentes de pesquisa, e o Beto vai estudar, e já começou a estudar, então, as mudanças climáticas em Pequim e em São Paulo. Beto, conta um pouco sobre isso. Bom, eu, desde a iniciação científica, tive essa relação mais próxima em estudar os governos locais. Tem uma série de autores dentro da sociologia que tratam essa questão, mas além da sociologia, porque acho que o interessante de fazer uma pesquisa sempre interdisciplinar é dialogar com as diferentes áreas. E os governos locais, ele tem esse papel importante, que é o de estar mais próximo aos cidadãos, e são os governos em que as decisões realmente acontecem, e aquelas que influenciam diretamente a vida de um cidadão. Por exemplo, o planejamento urbano, um plano diretor de uma cidade que vai planejar a cidade pelos próximos anos, também o planejamento de transporte, são questões que estão no nível local e que estão completamente ligadas ao tema das mudanças ambientais globais. Eu particularmente me interessei para estudar São Paulo e Pequim pelo fato das cidades terem algumas semelhanças. Eu digo semelhanças no sentido populacional, as duas cidades são cidades enormes, que estão entre as maiores e mais populosas do mundo, e as duas, se a gente pudesse falar em termos gerais, têm por volta na grande São Paulo e nas zonas metropolitanas 20 milhões de habitantes. Isso me chamou a atenção, principalmente comparando com a publicação do relatório do IPCC, que afirma que isso já é consenso que as mudanças ambientais globais estão diretamente ligadas às atividades humanas. Eu me interessei porque acho que as atividades humanas em grandes cidades, elas aparecem, e aí a gente consegue ver que os riscos que muitas vezes estão associados às mudanças climáticas, os riscos que são invisíveis ou são incertos, nessas cidades eles começam a tomar um pouco a cara, uma face visível, e a gente pode olhar, por exemplo, para o problema da poluição nessas duas cidades. Isso que tem me chamado bastante atenção. É difícil você não ver uma notícia diária de problemas de poluição em Pequim, problemas de poluição em São Paulo. Então, esses riscos, eles passam a fazer parte da vida das pessoas. E eu me interessei em comparar esses dois casos no sentido não de uma análise comparativa, de fato, mas olhar para as referências, as maneiras como as respostas às mudanças climáticas têm sido dadas nessa primeira década do século XXI. A gente teve um processo parecido de internalização, e essa é a minha hipótese, de que existe uma espécie de efeito cascata, que as decisões nacionais, nesses dois países, influenciaram as decisões locais. Isso, em 2007, a China aprovou um programa nacional de combate às mudanças climáticas, e no mesmo ano, Pequim aprovou o seu plano municipal. Em São Paulo, aconteceu a mesma coisa em 2009. Em 2009, o Brasil aprovou o programa nacional, e São Paulo aprovou no mesmo ano. Então, acho que existe uma semelhança de internalização, e é isso que eu pretendo olhar nesses próximos anos. E é interessante, porque a gente que está acompanhando a coisa na mídia, a China acabou de fazer o seu grande programa de mudanças, de adaptação às mudanças climáticas. E esse grande programa atinge diretamente essas grandes cidades na China, incluso Pequim e Xangai. E é um pouco isso o que a dissertação de mestrado do Beto vai tentar mostrar para a gente como é que o município, a localidade, a província, na verdade, tem respondido a este problema e se isso, em curto prazo, vai poder minimizar a grave situação de poluição hídrica, atmosférica, enfim, de todos os tipos de poluição que existem nessas duas grandes cidades, nesses dois grandes países. ou seja, não dá para pensar as mudanças ambientais globais se a gente não pensar Brasil, se a gente não pensar China, se a gente não pensar Estados Unidos, se a gente não pensar, enfim, esses grandes países que, fora os Estados Unidos, no caso da China, no caso do Brasil, são países mega diversos e que têm uma grande biodiversidade e, ao mesmo tempo, vão ser os primeiros países que serão atingidos pelas mudanças climáticas, principalmente as suas regiões litorâneas. Então, o que o nosso grupo de pesquisa está tentando fazer é minimamente entender o que está acontecendo nessas cidades, nesses países, nessas regiões e esperamos que a ideia do grupo é não só fazer várias publicações, nós vamos fazer um novo livro sobre o Brasil e China, nós já temos um livro sobre o Brasil e China, estamos fazendo um segundo volume agora, sobre o Brasil e China, e que essas dissertações, essas teses, esses pós-doutoramentos possam auxiliar, inclusive, os próprios gestores para refletir e pensarem nos seus problemas. Esse é um tema importante que eu acho que traduzir essa pesquisa para os governos locais, a gente ter, poder aprender com o caso chinês, poder aprender com o caso de São Paulo, é interessante nesse sentido. A minha ideia é um pouco reproduzir o que eu fiz já na iniciação científica, que foi olhar para essas estruturas de governo nessas duas cidades. Então, eu pretendo olhar se o tema das mudanças climáticas está mais focado na Secretaria de Meio Ambiente ou se ele está também sendo transversal nessas duas cidades. E é interessante sempre pontuar as diferenças também de contexto, tantas diferenças históricas, que isso faz muito sentido quando a gente compara países diversos. Por exemplo, Pequim já é uma grande cidade há dois séculos, já era considerada entre as maiores do mundo, enquanto São Paulo ganhou essa cara de megalópole a partir da segunda metade do século XX. Esse é um primeiro ponto a se tomar cuidado na pesquisa, mas também as diferenças históricas, culturais. Exatamente, culturais. E as diferenças de responsabilidade mesmo dos poderes. A gente tem um panorama diferente nessas duas cidades. Aqui a gente tem o nível federal, o nível estadual e o nível municipal. Na China, o papel do prefeito, o papel do nível local mesmo da cidade, ele tem uma competência parecida com o provincial que também se dialoga diretamente com o partido comunista chinês que tem secretários em diferentes níveis, que tem o mesmo poder de decisão de um prefeito. São algumas diferenças a se tomar cuidado durante o projeto. Mas eu acho que a gente tem muito a aprender com o caso chinês pelo fato de eles hoje serem considerados o maior poluidor do mundo. Isso se deu agora nessa última década, por isso que me interessa esse período mesmo. e saber em São Paulo como é que a gente pode também traduzir diversas questões que aparecem no cotidiano para a pesquisa e possivelmente para a frente para isso influenciar decisões governamentais e futuras pesquisas também. Enfim, agradeço ao Alberto e ao Inat pela entrevista e esperamos no próximo programa Pesquisa em Pauta para continuarmos outras discussões. Pesquisa em Pauta Pesquisa em Pauta